E ontem teve a primeira semifinal do Canta Comigo, uma noite de emoção entre os candidatos que estão chegando na reta final do reality e sonham em se destacar na competição musical. Mas agora precisam se esforçar ainda mais para convencer os jurados. Veja como foi a disputa de talentos de ontem. A primeira noite das semifinais começou bem. Camila Reis conseguiu uma pontuação altíssima. E a sequência foi melhor ainda. Lucas Fosati alcançou a melhor pontuação da noite soltando a voz com Bon Jovi. Rosi Barcelos trouxe um sucesso de Sandra de Sá e mandou a tristeza embora. Eu não estou aqui para sofrer, vou sentir saudade para mim. Quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. 93. Ela assumiu o terceiro lugar nos tótens. Mas será que alguém conseguiria levantar mais jurados? A Argentina Mili quase conquistou seu lugar. 91 pontos, 91. E então veio o Rodrigo Cabral. Com um clássico do repertório nacional, ele emocionou o júri. Com 97 luzes amarelas acesas, ele tirou o Rose, que saiu emocionada. Lutar sempre, desistir jamais. O último duelo foi entre ele e Camila. Ela arrasou com o fim de tarde. Rodrigo tentou fazer o melhor com o Queen. Mas só um poderia continuar. A Camila fez 90 pontos. E agora vamos ver quantos pontos que o Rodrigo fez. No painel. 72 pontos. A nossa segunda finalista da noite é você, Camila!